Mas tem um mandamento aqui que eu achei meio arrogante por parte desse cara deus aí. Não terás outros deuses além de mim. Achei meio arrogante. Mas isso não é nenhum mandamento, isso é só um aviso. Talvez. É um mandamento. Mandamento tá mandando. Tinha que ser nove. Mas e se a tradução estiver errada? Na verdade, dez mandamentos é dez... Dez afirmações de deus, é tipo assim... Dez sugestões. Não, dez afirmações, tipo assim, não terás outro deus. Tipo assim, que significa que mesmo se você tentar, você não vai conseguir. Dez leis, então. É. Eu acho que tinha que ser as dez sugestões de deus. Ia ficar menos arrogante. É tipo assim, não conseguirás pular de um prédio de vinte andares e sair vivo. Significa, é uma dica. Sim. É mais uma dica o mandamento. Tipo assim, não... Você não vai conseguir, cara. Vai dar mais... É um tutorial. Isso. Essa é a pior... Aí a segunda é, não farás pra ti nenhum ídolo. Já falei nesse aqui também. Nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas. E na tela do computador eu posso? O quê? Não pode ter ídolo... Não farás pra ti nenhum ídolo. Nenhuma imagem de qualquer... Não sabia que isso era o mandamento. É. Não farás pra ti nenhum ídolo. Ídolo é o quê? Tipo um... Faça um ídolo. Não, mas eu não acho que é tipo de idolatrar uma pessoa. Eu acho que é fazer um ídolo de gesso. Fazer uma imagem de um deus, assim. Fazer um santo, assim. Ah, é? Uma imagem de um ídolo. Nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Nenhuma imagem de qualquer coisa? Isso é bem amplo, né, Deus? Isso é bem abrangente. Caralho. Tô meio confuso aqui. Eu não posso fazer nenhuma imagem de qualquer coisa no céu. Então eu não posso pintar uma estrela... Keep it simple, cara. Na terra. Eu tô na terra. Eu não posso tirar uma selfie. Ou nas águas debaixo da terra. Se o meu filho fizer na escolinha um desenho de uma casa... É. Fudeu? Aquele... Como é que ele... Escuba dive, hein? Aquele... Os caras botam um negócio e me mergulham. É. Não pode tirar foto do negócio que tá embaixo da água também. Tudo é pecado pra esse cara. Esse cara é meio louco também. Não te prostra... Prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Porque eu, o senhor, o teu Deus, sou o Deus zeloso. Que castiga os filhos pelos... Nossa, muito grande. Eu acho que isso aí não é Deus. Eu acho que isso aí era o capeta enganando o homem. Tipo, sou Deus. Vou dar os 10 mandamentos aqui. Acho que foi um velho bêbado. Ele subiu um monte, viu uma pedra e achou que era isso. Não, porque na Bíblia tá dizendo assim que o demônio se revela como Deus. Sim. Inclusive os vários povos pelo mundo aí, os povos nativos, indígenas, que acreditam nos deuses aí meio esquisitos, tipo indígenas, aqui no Peru, que era o Deus lá que mandava fazer um monte de ritual, os deuses lá, dizem que era o demônio... Fingindo que é Deus. Convertendo os bichos, fingindo que é Deus. Falando, ó, me obedeço, não tenho que fazer sacrifício com o seu filho aqui. Entendi. E eu acho que esse aí, desse Velho Testamento, era isso aí também. Eu acho. Três, não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Ele tá meio inseguro esse cara. Tá. Eu, o teu Deus, o único Deus, não vai falar de outro Deus. Não fala meu nome em vão. Ele tá meio inseguro esse cara. Quatro, lembra-te todo... Lembra-te do dia de sábado pra santificá-lo. Tá, eu posso lembrar, tranquilo. Eu lembro que tem sábado, todos os dias da minha vida eu lembro que tem sábado acontecendo. Mas santificar o sábado... Não pode trabalhar no sétimo dia, né? Trabalharás... Por que que eu descansei no sétimo dia, então você também é obrigado a descansar? E eu tô com energia. Eu acordei bem no sábado. Eu tenho o podcast pra editar. Eu acordei bem sábado, tomei um café e aí eu faço o quê com essa energia? Eu tenho trabalho pra fazer. Eu deito no sofá. É. Trabalharás seis dias e neles farás todos os seus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Cara, se a tua rotina é descansar, vai aí. Deixa eu seguir a minha. Eu quero descansar no domingo, eu prefiro. Eu gosto de malhar no sábado. Nesse dia não farás trabalho algum. Nem tu, nem teus filhos ou filhas. Nem teus servos ou servos. O cara falou com os caras que tinham escravo. Nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Mas esse é o meu animado, né? Caralho, mano. O que que tu acha que eu sou? Deus? Eu não tenho como controlar as pessoas. Se o meu cavalo quiser comer a égua no sábado, eu não vou... Como é que eu vou controlar um estrangeiro que tá em São Paulo de não trabalhar? Vou chegar num boliviano e falar, larga a agulha da costura. Larga. É, o tio Salim fazendo esfirra. Eu vou dar um tapa na cara dele. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra. Porque ele fez, eu tenho que fazer também. O mar e tudo que neles existe. Mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Ah, isso aí é loucura. Isso aí... Ah, isso aqui é loucura do caralho. Eu acho que Deus existe, mas eu acho que isso aí... Isso é doideira de cara lá do deserto. Isso é o Baforé, né? Tá mais pra Baforé. Batoré, né? Honra teu pai e tua mãe a fim de que tenhas vidas longas na terra que o Senhor, o teu Deus... Agora começa o de verdade aqui, ó. Não matarás. Pum. Ponto final. Esse é o primeiro. Sete. Não adulterarás. Ponto. Oito. Não furtararás. Ponto. Nove. Não dará falso testemunho quanto teu próximo. Beleza. Beleza, é o que tá fazendo todo mundo hoje em dia, hein? Tem seis, sete e oito... Chamando os outros de nazista, pô. Os seis, os sete e oito e nove são os bons. Os únicos. E tem o dez que... Não cobiçarás a casa do teu próximo. E respeitar pai e mãe, não tem essa porra aí? Tem, mas... Se teu pai for um bosta... Se tua mãe for uma bosta... Não, mas você vai pegar muito mais leve com seu pai e sua mãe se eles for um bosta... Do que... Um outro cara qualquer, entendeu? Não, o cara não é obrigado a honrar o pai e a mãe. Isso que eu tô dizendo. Eu acho que é, eu acho que é. Mesmo que seja... Eu acho que é, porque a linhagem é um negócio que é ininterrupto, assim, ó. Não. Desde o início dos tempos, tem uma linhagem ininterrupta do seu pai, o pai dele, 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 assim por diante. Não. E o seu pai, mesmo se ele for um bosta contigo, ele é a sua linhagem, ele é você de alguma maneira, e ele não tem culpa. Ele foi vítima de alguma coisa, também, pra ter se tornado quem ele é. E você, que é a continuação do sangue dele, tem a obrigação de consertar as falhas dele e não carregá-las pra frente. Putz. Não, passar pro seu filho. Não, muito trabalho. Eu vou consertar as falhas do cara. Não, não é consertar as falhas dele. É impedir que elas passem pra você e você repita elas com o seu próprio filho. Então eu não tô honrando ele, porque honrar é honrar. Não, isso significa honrar. Se meu pai bebe, eu bebo. Eu vou ter um filho. Se meu pai bate em gente, eu bato em gente. Tô honrando a tradição. Isso é honrar, é verdade. Então eu tô honrando a tradição. Meu pai é um puta golpista. É gol, faço golpes. Porque eu tô honrando a minha família. Exatamente. Então era isso que Deus queria dizer. Então eu discordo desse assunto. E se o seu pai no lugar é muito honesto? Honra também. E honra também. Mas então, concordo só com o 6, 7, 8 e 9. Qual que é o 6, 7 e 8? Vai, repete aí. Não matarás. Beleza. Não adulterarás. Beleza. Não furtarás. Bate aí no... Cadê o... Vamos lá, vamos... Corrigindo os 10 mandamentos de Deus. Reduzimos pra 4. Os 4 mandamentos. Não matarás. Correto. Não adulterarás. Correto. Casou com uma mulher, fica com ela. Não furtarás. Correto. Compre o teu. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Monaco não é nazista. E o 10 eu acho meio estranho. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Eu não concordo com isso. Se o arquiteto da casa dele for muito foda, eu entrar e pensar, caralho, eu quero ter uma assim também. Cara, eu cobiçei a casa do Felipe Neto. Aquela piscina. Pronto. Eu acho que isso é legal. Mas não cobiçei tipo assim, pô, eu quero que ele perca aquela coisa. Eu quero ter uma igual. Mas não precisa ser aquela. Pode ser uma que tá em outro bairro, inclusive, mas que é tão boa quanto. A definição de cobiçar. Vai. Ambicionar. Riquezas, honras ou gozos materiais. Desejar imoderadamente. I moderadamente? I moderadamente. Ah, então eu tô tranquilo. É, desejar de forma não moderada. Porque eu também tô feliz com a que eu tenho. As coisas que eu tenho. Você tá contente com as coisas que você tem? Eu gosto das coisas que eu tenho. Sim, mas eu também tô cobiçando... Cara, sempre que eu entro no quinto andar e eu vejo um apartamento pra alugar, eu tô cobiçando o imóvel de alguém. Então a internet já tá te influenciando a servir o demônio. Não, mas a minha casa, eu cobiçei ela em um momento. E agora ela é sua. E ela é uma casa de alguém, não, que é alugada. A tua casa também não é tua. Tu tá alugando e tu cobiçou ela, quando tu viu as fotos. Então o capitalismo influencia a gente a ser do demônio. Ou Deus tá errado nessa? Deus nunca tá errado. A parada não é que Deus tá errado, é que esses mandamentos não foi Deus que falou. Ah, bom. Foi um imbecil lá no deserto. Tem o resto da 10 aqui, que é não cobiçará a mulher do próximo, tá legal. Nem seus servos ou servas, aqui já discordo. Porque na época, servo e servo é escravo, mas agora no mundo moderno são trabalhadores de CLT e tal. Se eu ver um cara... Que na verdade é um servo com mais detalhes. Com extra steps. Que é assim, na prática o cara é seu servo. Você dá expor, fá, fá. A diferença é que ele pode sair também. Só que no final ele tem um papel que fala, não, carteira de trabalho. Ele tem um número no celular dele. Mas se ele quiser sair, ele pode sair. Se ele quiser sair, ele pode sair. Esse é o ponto. Mas eu posso cobiçar trabalhadores por aí. Se eu ver um cara que edita vídeo bem... Não pode cobiçar o servo do outro cara, é isso? É. Se eu ver que o cara plantou agudão bem pra caralho, não posso cobiçar. E o meu tá coçando o umbigo ali o dia inteiro e fala, ô, Ramel. É. Chamar aquele cara ali. Nem seu boi ou jumento. Não pode cobiçar também o boi. Ah, se a minha vaca dá 5 litros, do cara dá 15 litros de leite num dia. Pois é. Nem coisa alguma que lhe pertence. Então não pode cobiçar nada que o cara tem. Então você tem que ser grato só pelo que você tem, mesmo que se o outro tiver alguma coisa melhor. É. Então a gente resumiu pra... Eu acho que isso aí era uma tática pra... Pra consolar pobres. Tipo assim... Cara, você não pode querer ter mais do que você tem. Senão você não pode. É, eu acho que... É pro cara ficar de boa. O afegão médio lá. Será que isso aqui não era uma... Um mandamento pra evitar revoluções? Com certeza. Era o sacerdote... Pera aí, gente. Os caras tudo... O rei mandava o sacerdote... Fala pra eles que não é pra cobiçar, que isso é errado. Tem um rei... Pá. Pá. Tem um rei. Pá. Sacerdote, Deus. Isso. Entendeu? O sacerdote, antes de Jesus, segundo a Bíblia, Deus não falava com a turma. Deus se revelava pros sacerdotes. Sim. O cara falava, pera aí, eu vou ali só me consultar. Aí ali... Ah, me consultei com ele. Não pode cobiçar o que o outro tem, não. Porque... Ah, o rei tá muito rico. Tem comida aí, a gente tá sem comida. Ô, pecado isso aí. Deus falou que não pode. Você tem que ser grato pelo que você tem. Ah, eu consigo enxergar essa porra aí. Então. Não que eu ache que Deus não exista, tá? Eu acredito muito em Deus, mas eu acho que essa parada aí é um negócio meio político, assim, meio... Mas o não matarás, o não furtarás... São quatro mandamentos que são bons. O não matarás, o não adulterarás, o não furtarás e o não dará falso testemunho. Tá. Isso aí é bom. Pronto. Isso aí, ô, Silvio. Isso aí eu gostei. É... Então... Ah, mas não pode pegar as leis divinas e escolher como um cardápio. Pode. Você pega um pedaço de papel e põe dez itens, você vai achar que é o quê, porra? Parece um cardápio. Tem itens igual um cardápio? Eu vou escolher que nem um cardápio. Então, do árbitro baleado, a gente chegou nisso. Uma boa viagem. Gostou desse corte aí que você acabou de ver? Saiba que isso é só um cortezinho de um programa gigante, que às vezes tem duas, três horas de duração, que a gente fala muito mais abobrinhas que nem dá pra falar aqui no YouTube. Então, se você quiser ver o completo, entra lá em www.sacoshay.tv, assina, é bem baratinho, você vai ter a melhor plataforma de podcasts autorais do Brasil. Valeu!